Que mulher não gosta de uma pechincha? Eu adoro! E você já pensou em brechó? Hoje viemos esbravar um mundo de barbadas com qualidade para mostrar pra você que é possível sim fazer boas compras gastando menos. Vamos lá? A gente vai montar aqui no brechó então pra mostrar pra vocês um look pra trabalhar, um look pro dia a dia, um look pra casamento e um look pra balada e ainda um bônus de um look luxo pra quem quer causar. Vamos garimpar? A gente fez a maior bagunça aqui na loja, né? Procurando peças com estilo super na moda, com preço ótimo, é claro, brechó e marcas bacanas pra mulheres de todos os estilos e que tu pode combinar no teu dia a dia tranquilamente todos esses looks. Vamos ver? O look balada é perfeito para mulheres que querem brilhar. Olha esse combo dourado que maravilhoso! Para trabalhar, nada melhor que peças confortáveis e com estilo. Para o dia a dia, combinamos o shortinho jeans com cardigan e bota de cano curto. Para casamentos, um bom vestido basta com os acessórios certos para fazer bonito. E o look luxo? Lindo de morrer! O vestido Missoni com capa Burberry e bolsa Prada é um sucesso! Gostaram dos meus achados aqui no brechó? Eu tô pronta pra fazer bonito!